Que linda! Que princesa que ela tá! Olha lá, ela tá comendo bicho, tá comendo bolachinha. Coração! Que lindo! Que coisa linda princesa! É de princesa lá, ó. Ai, que linda de óculos! Você fica muito linda de óculos. Olha lá o óculos, igual o da mamãe. Bonita? Faz miau. Miau. Miau, miau? Miau, miau. Miau, miau? Legal. Fecha o olho, vamos nanar. Ai, que gostoso! Fecha o olhinho. Fecha o olho. Olha a cara dela, que bonitinha. Mamãe coelho. Bibi coelho, olha lá o narizinho. Olha o narizinho da Bibi de coelha. Mamãe coelho, mamãe coelho, mamãe coelho. A mamãe? Hã? Bibi. Estou toda cheia. Olha lá o óculos da Bibi. Faz miau. Miau. Miau? Miau. Que linda! Tá muito linda! Manda beijo. Segura, pião. Olha, essa menina tá muito bonita. Lá tá a gatinha da mamãe. Olha, você tá no meio da floresta. Que legal. Olha que da hora. Olha lá. Dá tchau. Miau. Vai usar o cara que tira todas as gatos oficiais do... Nossa, os gatos. Olha lá o gato voando no céu. Olha o Bibi. É a Bibi, olha lá o gato. Fala oi, miau. Oi, miau. Oi. Faz miau. Miau. Ai, hai, te passo. Abra, abra. Não. Abra a boca.